Olá, investidores! Tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise da Cardano. Cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de deixar o like pra você fortalecer o canal e também de se inscrever pra você continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui, tá? O canal ainda é novo, mas a gente tá crescendo em um ritmo super acelerado, então convido você a fazer parte dessa comunidade de investidores que a gente tá construindo aqui no YouTube, certo? Vamos lá atualizar a ADA. Investidores, tô aqui com a Cardano aberta em um grafo diário. Hoje ela está se valorizando 1,42%, sendo cotada a 0,85 centavos de dólar e a Cardano que continua se sustentando ali em um nível de preço que considero bastante delicado, né? A gente observa que a Cardano tá aqui, ela acessou o último nível aqui de volume financeiro por nível de preço que a gente vê que tem um potencial bom pra estar sustentando o preço dela. Já sinalizei pra vocês que caso ela se projete pra baixo aqui desses níveis aqui dos 0,80 centavos de dólar, a gente vê que o volume financeiro maior, a gente só vai observar lá na faixa dos 0,40 centavos de dólar, tá? 0,43 centavos de dólar. Então, é importante eu sinalizar essas possibilidades pra vocês, pra um contexto mais bearish, não pra assustar ninguém e ser pessimista aqui, pelo contrário, é pra sinalizar essa possibilidade e vocês terem a oportunidade aí também de ajustar as estratégias de vocês. Eu considero aqui, pessoal, um nível de preço muito importante a ser rompido pra que a gente possa ter aqui um viés mais otimista pra Cardano, um rompimento desse topo que ela deixou aqui, ó, na casa de 1,27 centavos, tá? Esse topinho aqui, a gente observa que essa região, ela conflui também com todo esse volume financeiro que a gente tem aqui no volume profile, tá vendo? Que é uma região que pode oferecer aqui um bom nível de resistência, né, pro preço da Cardano. Vou até reajustar esse quadrantezinho vermelho aqui. Vou tirar esse outro quadrante vermelho aqui. E aí a gente sabe que um ponto-chave pro movimento de reversão aqui é o rompimento desse topo aqui, deixado em 1,25 centavos. E, pessoal, vou falar uma coisa aqui que é óbvia pra muitos, mas eu realmente preciso falar que toda movimentação de preço de altcoins, todas as análises que eu faço aqui, elas são condicionadas à movimentação de preço do Bitcoin, tá? Eu sei disso, quem acompanha o canal sabe disso. Muitas vezes eu nem falo isso aqui por ser óbvio, mas vou só lembrar vocês que se o Bitcoin se projeta pra cima, ele oferece terreno pra Cardano e outras criptos se projetarem pra cima também. Se ele cai, as altcoins provavelmente vão cair também com raríssimas exceções. Então a gente fica, sim, atento em relação a isso e de olho lá no Bitcoin. E é por isso que eu trago a análise do Bitcoin aqui no canal, ela é diária, tá? Então, a gente precisa muito ver o rompimento desse topinho aqui em 1,27 centavos pra gente ter aqui qualquer sinal de possível reversão nessa tendência. A gente precisa ver a Cardano rompendo essa linha de tendência de baixa aqui também. Enfim, são algumas etapas que ela precisa cumprir aqui pra que a gente tenha aqui um contexto um pouco mais otimista pra gente voltar a projetar ela lá pra cima, né? A gente precisa ver o encerramento desse movimento aqui, ó, de tupus e fundos descendentes. Tá vendo o que ela vem fazendo, ó? O zig-zag de baixa. A gente precisa que ela faça isso aqui, ó, pessoal. Vou sinalizar pra vocês, ó. Ó, que ela vá lá. Ela pode, em um primeiro momento, nem romper esse topo, mas ela testar esse topo, corrigir e aí sim voltar a ganhar força e se projetar já seria uma movimentação interessante que a gente veria aqui a Cardano deixando, ó, topos e fundos ascendentes que é formado por uma sequência de pivôs de alta, né? E o pivô de alta, ele é o principal sinal de reversão de uma tendência de baixa e a gente não teve nenhum pivô de alta formado aqui na Cardano desde lá de setembro de 2021 já. Então, ela vem sim em uma tendência de baixa que, por enquanto, não apresenta ainda sinais de reversão aqui, tá? Vou trazer aqui pra um time frame semanal e vou abrir aqui o indicador MACD pra gente ver como que esse indicador está. A gente vê que, apesar da Cardano estar caindo ainda desde lá de... da semana de 13 de dezembro a gente vê aqui pelo histograma MACD que esse histograma, ele já está virando, tá vendo? O histograma tá virando aqui mostrando pra gente que, em breve, a gente pode ter, então sinais mais claros de reversão nessa tendência de baixa que o sinal mais forte de reversão o sinal de compra mais forte desse indicador é quando essas duas linhas exponenciais aqui, elas se cruzam a gente vê que a gente ainda está um pouquinho distante aqui de um eventual cruzamento nesse sinal de compra mas a gente já tem que ficar atento também com esse histograma virando aqui apresentando barrinhas mais clarinhas demonstrando que semana a semana esse ímpeto, essa força vendedora na Cardano está... está arrefecendo, certo? Pessoal, vou voltar a atualizar a Cardano aqui nos próximos dias, tá? Se você gostou da análise, eu peço que você não esqueça de deixar o like aí pra fortalecer o canal e se você for novo, se inscrever pra continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui, tá? Se tiver alguma opinião, alguma percepção que você queira compartilhar com a gente deixa aí na caixinha de comentários que a gente vai interagir com você Um abração e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí